Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Sejam bem-vindos ao segundo dia das Pílulas Canônicas. A pergunta de hoje é, a quem é destinado o Código de Direito Canônico? O Código de Direito Canônico é destinado a toda a Igreja, sendo este organizado em livros, como se fosse capítulos. Hoje, veremos a parte que diz respeito aos fiéis. O Cânon 204 afirma que os fiéis são todos que, por meio do batismo, foram incorporados a Cristo, formando assim o povo de Deus, participantes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo. Por isso, todo fiel é chamado a exercer, segundo a condição própria de cada um, a missão que Deus confiou para a Igreja cumprir no mundo. A Igreja, de acordo com o Código, é organizada como uma sociedade. Por isso, ela é governada pelo sucessor de Pedro, o Santo Padre e o Papa, em comunhão com os bispos. De encontro com o parágrafo segundo do Cânon 204, a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Conselho Vaticano II afirma que esta é a verdadeira Igreja de Cristo. Por fim, vamos ao Cânon 205, que afirma que estão em plena comunhão com a Igreja Católica os batizados que se unem a Cristo na estrutura visível, ligados assim por meio da profissão de fé, vivência dos sacramentos e do regime eclesiástico. Assim, o Código de Direito Canônico, aprovado em 1983 pelo Santo Padre, o Papa São João Paulo II, é destinado a toda a Igreja, sendo um documento legislativo, baseado na herança jurídico-legislativa, da revelação e da tradição, instrumento indispensável para assegurar a devida ordem, tanto na vida individual e social, como na própria atividade da Igreja. Agora que você sabe que o Código de Direito Canônico é destinado a todo o povo de Deus e tem alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre este importante documento, deixe aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais a sua dúvida. Para você que está chegando no nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. E você também que está assistindo ao nosso quadro Pílulas Canônicas, deixe seu like e os seus comentários. Deus em tudo e sempre!